www.gangodomorinho.net Apresenta Todos sonham assinar contratos Ganhar milhões, atrair mil das giras E comandar multidões Passear pela avenida com damas Tipo de gama, comer fama, comer grana Enquanto a esposa desengana Tu queres é fama, passeado por termido Tu não tens amor por isto, pois não Tu queres é guito, exibir luxo nas mãos Luz em volta do pescoço Cheço, talcão no sangue, muito dinheiro no bolso Eu também quero, meu irmão Vais dividir, vou-te dar o meu trabalho E tu vais ver o que é budir São 8 horas por dia, cansativo e pesado Por 40 euros por dia, arrisco a vida no hard time Único carro que eu tenho é de mão Não precisa de pôr gota, mas só pega de empurrão Quer fazer do meu talento profissão Mas neste país não Só sobe quem tem cunhas Os outros são underground Com uma legião de fãs Atrás desses fantoches Fabricados, enganados, explorados e bonitos Forçados a ser amados, mutilados e esquecidos Programados para estirquir dinheiro em filmes e sopelas E provocar o delírio com as bandas das novelas E o vosso raciocínio fica a delirar com belas Tanto luxo e tanta gente diferente Solta alta patente, não sei O fim do mundo está para breve e vai chegar o fim Basta ligar a rádio no domingo Missa, depois, cu duro com bimba Depois, repetir durante todo o dia Este é o vosso funeral Acendo um castiçal, uma salva de palmas Para quem fez o instrumental Façam tal e qual Façam somente real Façam por original Façam aquilo que nós fazemos sem termo salarial Big brother, big Big my brother Big brother, big Big my brother Big brother, big Big my brother Big brother, big brother Big my brother Bramas cheios de intriga, falsidade Num erro de pessoas com tão pouca cultura Que até faz mal a saúde E tu Sim, Vaz? Katia Sim Diga nomes de países da América do Sul América do Sul, não sei, Vaz Por acaso, não sei Nenhum? África América do Sul, não sei, Vaz Nenhum? África Programados para estrutir Dinheiro em filmes e sequelas E o vosso raciocínio com as barbaridades delas Falta de cultura Contamina até a luz de velas Tanto luxo, mas são burros Ou gente, são baixa, patentes, são vipos Tanto luxo, mas são os lugares Bomjut Angan Comban Angan ors A CIDADE NO BRASIL